E aí, pessoal? Eu sou o Steffi Ho e hoje vou trazer para vocês mais uma dessas correntes que a gente vê no WhatsApp da Era Vida. E, bem, hoje vou falar sobre os desejos femininos e listá-los aqui. Então, vamos lá. Desejos femininos. Lista original. Eu quero um homem que... Lista revisada aos 32 anos. Lista revisada aos 42 anos. Eu quero um homem que não seja muito feio, espere eu me sentar no carro antes de começar a acelerar, tenha um emprego fixo, balance a cabeça enquanto eu falo, esteja em forma, ao menos para mudar a mobília de lugar, use camisetas que cubram sua barriga, não compre cidra achando que é champanhe e se lembre de abaixar a tampa da privada. Já tá bom, né? Esquece o romance. Lista revisada aos 52 anos. Eu quero um homem que... Corte os pelos do nariz e das orelhas. Não coce o saco. Não peide dia e noite. Não balance a cabeça até dormir enquanto eu estou reclamando. E não conte a mesma piada todo o tempo. Lista revisada aos 62 anos. Eu quero um homem que... Não assuste as crianças pequenas. Ronque baixo sem babar quando dorme. Esteja em forma o suficiente para ficar de pé sozinho e não cague na cueca. Lista revisada aos 72 anos. Eu quero um homem que respire e lembre onde deixou seus dentes. Lista revisada aos 88 anos. Eu nem lembro o que eu quero. De uma forma geral é bem isso que nós mulheres queremos. Primeiro a gente quer uma pessoa perfeita. Depois a gente vai... Eu vejo isso com a minha mãe também. Conforme vai ficando mais velha a gente vai deixando de lado o perfeccionismo da pessoa e quer uma pessoa mais real. Que não seja... Não tenha mais defeitos do que qualidade. Que seja pelo menos equilibrado os defeitos e as qualidades para poder conviver. E quando você está velho você... Está velho já. Se você conseguir alguém que esteja vivo já está bom. Bom, ironicamente falando. Claro que não é só isso. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. Que vocês tenham rido um pouco também. Essa lista é mais para rir do que para pensar em alguma coisa. Mas, como eu disse. Conforme o tempo vai passando as mulheres vão querendo pessoas mais reais e menos... Pessoas mais reais e com menos defeitos, né? E... É isso, pessoal. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Compartilhem suas redes sociais. Para o pessoal rir dessa lista. Ou dessas listas. Me sigam nas minhas redes sociais também. Para vocês ficarem sabendo quando lançam vídeos novos. E eu espero vê-los no próximo vídeo. Um beijo, abraço e... Fui!